É de quinta-feira, hoje, 22 de abril, imagens aqui diretamente da sangria do açúcar do Cucunduba. Nesse ano, a gente não viu essas correntes serem hibertas ou a água subir a tal ponto de encostar ali as correntes. Desde abril não foi de muitas chuvas, poucas chuvas caíram aqui na região, mas aí ainda desce a água e nos últimos dias parece que deu uma aumentada. Aumentou um pouco aqui, choveu na madrugada de hoje, voltando a chover aqui nas localidades próximas, aqui na parte de cima. Ali, Distrito de Serrota, Germana Souza, não desce com aquela força toda, mas graças a Deus está sangrando. Ainda temos muita água aqui descendo, dependendo das chuvas saindo aqui na região, com certeza há possibilidade de aumentar ainda mais. Essa água, para quem sempre pergunta, vai direto ali para o rio Cucunduba. De lá, escorre até o Lago Grande, no município de Camusim, para poder desaguar no mar. Maria do Livramento, acompanhando com a gente, a você que acompanha toda a nossa região, a você que está sempre aí, seguindo, curtindo e compartilhando a página da notícia de Serrota. Bom dia, nosso bom dia, nosso muito obrigado pela sua companhia. Tempo hoje nublado aqui na região de Serrota. Não falei, já caiu a chuva hoje na madrugada e está com possibilidade de chuvas no decorrer do dia aqui na nossa região. São imagens para DB e Eletromóveis, móveis e eletrodomésticos baratos na Montevidéu. Lá, modele, roupas e acessórios. Doei espaço saúde da mulher com remoção de sinais e verrugas. Aqui, direto da Sangria do Açú de Cucunduba, localizado em Serrota, município de Senabossá, neste dia 22 de abril, quinta-feira, para você. Que acompanha as nossas postagens em toda a nossa região. Estamos quase chegando na época do camarão. Breve, o camarão vai estar aí sendo pescado, vai aumentar a safra do camarão. E ainda não, esse período ainda não está em pleno vapor. Porque tem um período que a pesca do camarão aqui, ela é mais intensa. Principalmente aqui nessa parte, ali no final do buracão. E também aqui, nessa parte, onde algumas pessoas pescam com garrafas. Pescam camarão aqui com garrafas e também com garrafas. Garrafas pet. Aqui, diretamente de Serrota, Sangria do Açú de Cucunduba, município de Senabossá. Cucunduba, aqui na bacia do Coreaú, localizado entre o distrito de Serrota e Panagui, Marcos. Cucunduba, aqui na bacia do Açú de Cucunduba, município de Senabossá.